Ha 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 minha machadinha Pula machadinha para o meio da rua Ha 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 minha machadinha Ha 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 minha machadinha Quem te pôs amor sabendo que és minha Quem te pôs amor sabendo que és minha Se tu és minha eu também sou tua Se tu és minha eu também sou tua Pula machadinha para o meio da rua Pula machadinha para o meio da rua Ha, 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 minha machadinha Ha, 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 minha machadinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Se tu és minha eu também sou tua Pula machadinha para o meio da rua Ha, 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 minha machadinha Ha, 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 minha machadinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Se tu és minha eu também sou tua Pula machadinha para o meio da rua Pula machadinha para o meio da rua Pula machadinha para o meio da rua Pula machadinha para o meio da rua